Oi amigos Quem acredita que a gente tem mais um vídeo feliz? Eu não, mentira, eu acredito e não só acredito como Já tô hashtag empolgou, já tô hashtag fechado com São Paulo Já tô hashtag Crisinho Santos Qualquer hashtag que vocês queiram, eu tô hashtag Santos Porque eu tô muito feliz Eu acho que assim, as pessoas ficam Não, foram só, agora né, foram só 4 jogos Não, foram só, e daí, sabe Se tivessem sido só 4 jogos E a gente tivesse perdido os 4 jogos Seria todo mundo metendo o pau no São Paulo São Paulo não presta, o time de São Paulo é uma porcaria Quem mandou trazer tanto estrangeiro Devia ter aproveitado isso Nossa, o Gabriel e o Bruno Henrique, não é verdade? Então assim, 4 jogos 4 vitórias, 100% de aproveitamento A gente tomou 1 gol só até agora 11 gols na competição 12 pontos, gente É empolgou sim E eu acho que a gente tem que dar esse mérito pros jogadores Se fossem 4 derrotas, a gente estaria falando mal Então vamos falar bem O jogo foi muito bom Novamente, uma atuação muito boa do Santos O Bragantino era um time invicto até agora Não tinha perdido nenhum jogo Então assim, a gente tava com adversários O São Beto também não é um adversário qualquer A gente tá jogando com times Ok, não são times do Campeonato Brasileiro Mas são times com um nível bom Então assim, se nós estamos ganhando Se os nossos rivais estão perdendo É mérito e demérito sim Sobre o jogo em si O Santos não foi a melhor partida, né Visando o São Paulo A gente jogou melhor contra o São Paulo E teve mais controle contra o São Bento Mas isso é normal Porque quanto mais a gente vai jogando Mais os outros times vão estudar o nosso estilo de jogo E vão saber Reagir contra esse Santos de São Paulo Então é normal Se continuarmos jogando assim durante o Paulista No Brasileiro os times já saberão como a gente joga Então é normal que os times consigam tentar controlar melhor As nossas reações O nosso posicionamento O nosso estilo de jogo Sobre o jogo A gente começou o jogo um pouquinho dormindo, né Um pouquinho sonolento Mas logo a gente pegou esse controle de jogo A gente começou muito bem Falando assim dos jogadores, né De trás pra frente Eu acho que o Wanderlei tentou sair mais com o pé Tem gente que fala que ali na hora do gol Ele poderia ter defendido Eu acho que foi tudo muito rápido Sobre os nossos zagueiros Eu acho que os nossos zagueiros jogaram muito bem Eu acho que o São Paulo conseguiu mostrar que Dá pra ser um time ofensivo contra os zagueiros Felipe Aguilar muito bom Rodrigo, desculpa Gustavo Henrique muito bom Luiz Felipe muito bom Eu acho que até foi um dos três Os zagueiros que mais tentou Fazer essa ponte com o ataque O cruzamento que ele fez muito bom Mais pro meio de campo O Alisson jogando bem O Giamotta até nos outros jogos Ele tava tirando o Giamotta Muito por causa do cansaço Mas o Giamotta jogou o jogo inteiro Jogou bem Victor Ferraz Eu acho que até foi um jogador Que não jogou tão bem Não foi uma das melhores partidas dele Mas estava bem em campo Em termos da parte da defesa Todo mundo jogou bem Agora um pouquinho mais pra frente Sanches Eu até tava falando Antes de começar o jogo Nossa, o Sanches não tá tão bem Esse ano Não tá tão aparente Acho que ele não tá sendo tão requisitado Mas nesse jogo ele voltou Com aquela coisa Com o âmbito de capitão Que ele tem Por mais que ele não seja Nosso capitão Ele tem tudo pra ser O capitão do Santos Jogou muito bem Eu acho que gostei muito Dele batendo pênalti Gente que falou Ah, devia ter sido o Arthur E tal Eu acho que a gente precisa De um batedor oficial E o Sanches é um batedor Batedor calmo Um batedor focado A gente precisa De um batedor de pênalti Porque se você olhar Nosso retrospecto De disputa de pênalti É bem ruim Então ter um batedor Aos jogos Um batedor oficial Eu acho que já é muito bom Pro Santos Pro ataque O Deleys Pra mim de novo Melhor em campo O Deleys muito bem Jogando muito bem Jogando muita bola O Copete jogando bem também Eu sei que as pessoas Normalmente não gostam do Copete Mas eu acho que ele se esforça muito Desde que Eu até comentei Que eu acho que ele tá mais leve Ele deve ter perdido Pelo menos uns 5, 10 quilos Gente Porque ele tá muito mais leve O Soteudo entrou no jogo Jogou pouco Jogou pouco assim Pouco tempo mesmo Mas eu vi que ele tava Com aquela fome de bola Fome de gol Eu acho que o Soteudo Vai ser sempre assim Eu acho que aquela bola Passou assim Rentinha Quase gol Então eu acho que a gente Tem tudo pra dar certo Com o Soteudo Ele tem muita vontade De jogar O Sandri Que é um moleque da base Tem acho que 15 a 16 anos Não deu pra falar muito Mas deu pra ver Que assim O cara não se escondeu Ele tentou jogar Ele tentou entrar ali Em campo Mas é claro Ele jogou 5 minutos Não dá pra gente Fazer uma análise Mas achei muito legal Agora falando do Sampaoli Achei legal Ele colocou o Yuri O Yuri também jogou Muito pouco Mas Ele tá trocando as peças Ele poupou o Soteudo Então ele poupou Depois que ele viu Ali Quis colocar ele depois Mas ele tá vendo Que assim Só esse mês A gente vai jogar Paulista Sul-Americana E Copa do Brasil A gente tá com jogo Praticamente Meio de semana E final de semana O mês inteiro Aliás Vários jogos no Paquembu Esse mês Fiquem ligados Então Esse mês é muito Muito pesado Então Tem que fazer um rodízio Óbvio que a gente Não tem 3 times Como muitos times Aí patrocinados Mas a gente tem que fazer Esse rodízio Senão vai cansar E o estilo do Sampaoli É um estilo que assim Eu acho que Se eles tivessem Relógio de caloria Eu acho que daria Sei lá 4 mil 5 mil calorias Por jogo Um negócio absurdo Quando eles correm Então é um desgaste Muito grande Ainda bem Que se você olha Assim gente É só base Você tem tipo O Copete Tem 30 anos Acho que o Copete O Sanches E o Vitor Ferraz Até que São um pouco mais velhos Mas de resto É só moleque Então isso é muito bom Acho que O Sampaoli consegue usar Uma coisa Legal A gente não tem Um monte de experiência Provavelmente na hora De bater pênalti Na hora de uma decisão Pode ser complicado Agora Na hora de correr 90 minutos Na hora de se esforçar E suar a camisa A gente tem um time Perfeito pra isso Então gente Eu tô muito feliz Eu acho que foi uma vitória Mais uma vitória Que o Santos foi bem O time estava invicto O Brancantino Obviamente tava embalado O time tá bem O time tá organizado O time tá cada vez mais Com a cara do Sampaoli Tô muito feliz Muito feliz mesmo Então é isso Escreve aqui nos comentários O que vocês acharam do jogo O que vocês esperam Pros próximos jogos E me segue lá no Instagram Impressivamente Cientista Dá um like aqui Se você gostou do vídeo E é isso gente Por enquanto só alegria E vamos aproveitar sim Empolgou sim Não é problema Fala que empolgou A gente tá empolgado Tá bom Tchau